Olha, a Serra do Corvo Branco registrou um novo deslizamento de terra e as informações quem traz agora pra gente é a Carol Carvalho. A Serra do Corvo Branco, que está interditada há cerca de 20 dias, teve um novo desmoronamento de terra num ponto já mapeado como um ponto perigoso. Inclusive, já está previsto uma construção de um falso túnel no projeto de pavimentação que estava em execução na serra, mas que agora foi paralisado por conta desse desmoronamento que aconteceu por causa das chuvas no início do mês de maio. Mas essa nova queda de barreira reforça, segundo a Secretaria de Infraestrutura, a necessidade de o trecho da Serra do Corvo Branco continuar bloqueado porque, de fato, ainda é perigoso e novos desmoronamentos de terra podem ser registrados. A obra de pavimentação parou e a obra de limpeza, que começou a ser realizada, ainda não foi concluída porque a Secretaria espera, de fato, segurança. Para que homens e máquinas possam trabalhar no local. Além de estar interditada para todos os tipos de veículo, também tem um alerta que a serra segue interditada, inclusive, para pedestres. Podem acontecer novos desmoronamentos, não é seguro e, por isso, as pessoas não devem passar no trecho. Já o trecho entre Urubici até o corte da serra, esse está completamente liberado, os motoristas podem utilizar sem problema algum. Já a serra do Corvo Branco está completamente interditada e seguimos ainda sem nenhuma previsão de liberação por conta desse risco que ainda pode ter novos desmoronamentos de terras e pedras na rodovia. Voltamos ao estúdio. Tchau. Obrigado.